Todos nós, quando nos unimos, podemos fazer algo de mais útil para o semelhante. Essa campanha é uma questão humanitária e nós estávamos preocupados com a situação dessas pessoas mais necessitadas em razão do momento que vivemos, esse quadro de pandemia. O poder judiciário, especialmente a justiça eleitoral, ele pode também, além da sua função fim, da sua função de fazer eleições, alistar eleitores, julgar processos de diversas naturezas, referentes, inclusive, às próprias eleições, etc. Nós podemos ter também, enquanto órgão do Estado, uma ação social. E nós fomos buscar, então, os parceiros. A Polícia Civil, a Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Defesa Civil, e daí surgiu, então, essa rede. Essa campanha, ela atingiu várias regiões do Estado de Minas Gerais. Essa boa ideia, essa semente plantada, ela surgiu muito efeito. Tivemos condições de levar leite para asilos, para crianças, para comunidade carente, para a população bem afastada que necessitava desse carinho e desse apoio. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu as suas unidades policiais para receber doações de leites que foram repassadas à população mais carente, neste momento crítico da pandemia do Covid-19. Ações dessa natureza são de fundamental importância para buscarmos, dessa forma, ajudar a população mais carente. Sabemos que em momentos difíceis como o atual, onde o mundo é castigado pela pandemia de coronavírus, a solidariedade se apresenta como um fator essencial em socorro daqueles que mais necessitam, sofrem e estão desamparados. Gostaria de parabenizar o Tribunal Regional Eleitoral pela iniciativa de fazer uma campanha de coleta de leite para trazer um alento, para atender a nossa população mineira. E a Polícia Militar estará sempre à disposição para fazer um enfrentamento a essa Covid-19 e trazer ajuda humanitária para toda a população de Minas. A Associação dos Servidores do Tribunal Regional de Minas Gerais foi um grande parceiro também. Todos os servidores do Tribunal abraçaram essa causa, levaram até o fim. Eu fico feliz que a Justiça Eleitoral tenha dado esse exemplo afirmativo para Minas e para todo o Brasil. Que essa semeadura, que deu uma colheita muito boa agora, ela possa se renovar futuramente em outras situações, independentemente de pandemia. Nós precisamos, então, a partir desse exemplo da Justiça Mineira, fazer Minas Gerais, o Brasil todo, pensar que precisamos estar unidos. O momento não é de divergência, o momento não é de vaidades pessoais, de intolerância, o momento é de diálogo e de ações em comum, independente do perfil político, ideológico, quem quer que seja. Temos que estar todos juntos para sair dessa grande crise que não só o Brasil, mas o mundo todo atravessa. Temos que estar todos juntos para sair dessa grande crise que não só o Brasil.